Olá, meninos e meninas aí do quinto ano de Feira de Santana, olhem só, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que você esteja assistindo essa videoaula, né, assistindo pela televisão ou assistindo pelo canal no YouTube, a ProDeseja que seja uma aula bem proveitosa e que todas as explicações, toda a revisão, todo o conteúdo que a Pro vai trabalhar nesta aula, que seja aí aproveitado para que você consiga responder as suas atividades, mesmo que distante, mesmo que em casa, tá certo? Então olhem só, material sempre em mãos, tá certo? Caderno, caneta, lápis, borracha e também aí olhos e ouvidos sempre atentos a tudo que a Pro fala, que a Pro mostra, tá certo? Para que mesmo que a gente esteja distante, a gente consiga aí ter esse momento tão importante de aprendizado. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaríamos na videoaula de hoje, vamos lá? E aí olhem só, gente, nossa aula agora é de linguagens e nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre acentuação e a Pro colocou aí parte 1, porque esta aula vai ter aí continuação, tá certo? Nós vamos continuar revisando sobre esse assunto de acentuação, assunto que a gente já estudou em videoaulas anteriores, mas a gente vai entrar agora no processo de revisão de conteúdos, tá certo? observando aquilo que a gente aprendeu e aproveitando para que se de repente, né, algum conceito, alguma explicação ainda não está em nosso entendimento, a gente consiga agora aprender a partir da revisão desses conteúdos nesta videoaula e nas videoaulas que vão ter aí depois. Então vamos lá, né, revisar e observar as palavras em relação ao processo de acentuação. E aí a Pro traz para começar, olha só, uma pergunta, você lembra aí, ó, busque aí na sua memória, diante do que a gente já estudou, diante do que a gente já observou, a resposta para a pergunta que esse menininho está fazendo aí agora neste momento, você lembra o que é sílaba tônica? Olhem só, se a Pro fizesse essa pergunta e pudesse ouvir sua voz, qual seria aí a resposta que você me daria? Olhem só, eu acredito que vocês tenham aí a resposta, né, tenham o entendimento para poder me dar essa resposta e se eu pudesse ouvir, né, eu conseguir ouvir aí a resposta que vocês me dariam, mas a Pro trouxe aí a resposta para essa pergunta, caso vocês não consigam elaborar ou não consigam lembrar aí daquilo que a gente já estudou. Olhem só, em relação à sílaba tônica. Quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade sonora do que as demais, é o que nós chamamos de sílaba tônica. A gente já viu que as palavras, elas surgem aí da necessidade de nos comunicarmos, né, e escrever corretamente as palavras é algo necessário para o nosso entendimento, para facilitar a compreensão, a nossa interpretação, dentro aí desse processo de comunicação, que é algo tão necessário para nós no nosso dia a dia, nas diversas situações que a gente precisa vivenciar, né, na escola, no trabalho, em casa. Então, se comunicar é algo necessário. E aí se comunicar falando e escrevendo corretamente é algo aí mais necessário ainda. E aí o que a gente observa é que as palavras, elas possuem quantidades de sílabas diferentes. A gente pode compreender, né, a sílaba como os pedaços, né, as junções de duas letras, às vezes uma letra só, às vezes três letras, né, juntas que vão formando a palavra. E aí existem palavras com quantidades de sílabas diferentes. Tem palavras com uma sílaba só, com duas, com três, com quatro e assim por diante. E são classificadas de acordo com a quantidade de sílabas que tem. Mas a gente não está falando aí da sílaba, nem das classificações da sílaba, mas compreendendo aí a sílaba tônica, que nas palavras, né, de duas ou mais sílabas, também possui classificação. E quando a gente fala de sílaba tônica, a gente está falando daquela sílaba, que ao pronunciar a palavra, ela é pronunciada com mais ênfase, com mais força, né, é a sílaba mais forte. E aí a gente chama, então, de sílaba tônica. E aí você lembra também, né, porque a gente também já observou, sobre a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Olhem só. De acordo à posição, de acordo à localização da sílaba tônica, ela pode ser classificada, né, a palavra pode ser classificada de forma diferente. Então a gente já observa aí que existem classificações para cada localização da sílaba tônica. Então, de acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem nomes variados. Então elas podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Isso a gente está falando das palavras com duas sílabas ou mais, não é? E aí elas entram dentro dessa classificação, dependendo de onde está localizada a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Então elas podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Então olhem só. As oxítonas, né, em relação à localização da sílaba tônica na palavra, é a que tem a sílaba tônica na última sílaba. Aí os exemplos que há para trás, ó. Café, cipó, bebê. Nessas palavras aí tá fácil a gente identificar a sílaba tônica, porque a gente observa a presença do acento, né? Do acento agudo, nas palavras aí café e cipó, e do acento circunflexo, na palavra bebê. Então o acento, ela marca assim, não é? A sílaba tônica. Mas nem toda palavra possui acento. Toda palavra aí com duas ou mais sílabas possui sílaba tônica, mas nem todas as sílabas tônicas são acentuadas. Principalmente se a gente estiver falando aí das palavras que são oxítonas, ou seja, que tem a sílaba tônica lá na última sílaba. Então café, cipó e bebê são exemplos de oxítona. E aí, paroxítona? Paroxítona são as palavras que possuem a sílaba tônica localizada na penúltima sílaba. E a pró traz os exemplos aí de útil, tórax, táxi. A pró separou as sílabas para ficar mais fácil a visualização, né? Da localização da sílaba tônica, que a pró colocou aí até de vermelho, né? Uma cor diferente. E aí a gente observa que a localização dessas sílabas aí, que também estão acentuadas, está justamente na penúltima sílaba. Então a gente observa aí de trás para frente, né? Na palavra útil, por exemplo, a última sílaba é o tio. E o u é a penúltima sílaba e é a sílaba tônica. Então por isso é classificada como paroxítona. E assim também acontece com tórax e com táxi. Chegamos nas pró-paroxítonas, onde aí a localização da sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. E a pró traz aí também três exemplos, ó. Árvore, lâmpada e número. E a pró também separou a sílaba para a gente observar a localização da sílaba tônica, destacada aí em vermelho. Mas a gente observa aí também a presença, né? O acento, o acento agudo em árvore, o circunflexo em lâmpada e agudo em número. Mas quando a gente observa a palavra aí de trás para frente, a gente percebe aí que as sílabas tônicas são justamente a antepenúltima sílaba. Por isso, essas palavras aí, ó, árvore, lâmpada e número, elas são classificadas como pró-paroxítonas. E aí a gente tem mais uma pergunta para revisarmos. Olhem só. Toda sílaba tônica é acentuada? A gente viu aí nos exemplos que a pró mostrou, todas as palavras, tanto as oxítonas quanto as paroxítonas, paroxítonas e pró-paroxítonas, receberam acento na sílaba tônica. O acento agudo ou o acento circunflexo. Mas todas as palavras, né? Todas as palavras recebem acentos? A gente já observa que não. Nem toda palavra tem acento. Mas toda palavra tem uma sílaba tônica. Então, observem. Todas as palavras com mais de uma sílaba, ela possui, sim, sílaba tônica. Mas nem toda sílaba tônica, ela é graficamente acentuada. E aí existem regras, né? Que vão nos orientar em relação à acentuação ou não das palavras, dependendo aí da localização da sílaba tônica. Então, existem aí regras específicas para se acentuar as palavras oxítonas ou não. Regras específicas para se acentuar as palavras paroxítonas ou não. Ou também não receber acento. Mas aí existe algo interessante da gente observar, da gente memorizar em relação às palavras pró-paroxítonas. E aí, para a gente perceber, né? Essa questão das palavras pró-paroxítonas, a pró tem aí essa pergunta que é identificar. Como identificar a sílaba tônica das palavras quando elas não estão ou quando elas não são acentuadas? Então, aí fica, às vezes, fica complicado quando a gente escreve uma palavra ou quando a gente vai ler uma palavra que não está acentuada, identificar essa palavra, identificar a sílaba tônica dessa palavra. Então, existem aí algumas técnicas, né? Algumas formas até interessantes de observarmos e conseguirmos identificar a sílaba tônica para, a partir dessa identificação, a gente saber se vai receber acento ou não, dependendo das regras aí que organizam as palavras oxítonas, as paroxítonas e também as regras relacionadas às pró-paroxítonas. E aí, em relação a essa observação, essa identificação da sílaba tônica, né? Uma dica interessante é pronunciar a palavra como se estivesse chamando alguém no portão ou que está longe de você. A Pró já deu essa dica aí nas aulas anteriores e fica bem fácil a gente conseguir identificar, né? Em várias palavras aí, onde a sílaba tônica está localizada ou qual é a sílaba tônica de determinada palavra. E, a partir disso, a gente saber se recebe acento ou não, dependendo da posição da sílaba tônica e dependendo das regras que vão nos orientar em relação a isso. E aí, a Pró traz agora aí algumas palavras, né? Para a gente utilizar essa técnica e identificarmos qual é a sílaba tônica. E aí, a primeira palavra que a Pró traz é... Hum, olhem só. Abacaxi. Vamos falar aí a palavra abacaxi como se a gente estivesse chamando alguém que está longe da gente e esse alguém chamado aí abacaxi. Então, vamos falar, ó. Abacaxi. Ó. Abacaxi. Para escrevermos a palavra abacaxi, a gente utiliza essas letras aí, não é? Abacaxi. Olhem só, a Pró escreveu aí a palavra embaixo. A Pró também separou as sílabas. E a gente observa aí que a palavra abacaxi é uma palavra que possui quatro sílabas. Abacaxi. Mas aí a gente precisa, né? Identificar qual a sílaba tônica. E quando a gente falou aí a palavra abacaxi como se estivesse chamando alguém, a gente já conseguiu identificar essa sílaba tônica que é a sílaba chi. E nesse caso aí é a última sílaba. Então, abacaxi é uma palavra oxítona, porque a sílaba tônica é a última. E aí, observando as regras que nós já estudamos, né? Relacionadas aí à acentuação das palavras oxítonas, a gente já observou que as palavras oxítonas podem ou não receber acentua. Ou seja, nem todas as palavras oxítonas são acentuadas. E abacaxi é um exemplo, não é? Por terminar em i, ela não precisa receber acento. Abacaxi. Então, a gente já identifica aí como oxítona que não recebe, não precisa ser acentuado. acentuado. Agora, a Pró traz outra palavra. A palavra agora é... Olhem só. Boneca. Então, vamos lá falar a palavra boneca, ó. Boneca. Boneca. Olha só. A Pró também escreveu aí a palavra boneca, né? A gente já observou aí as letras que são necessárias para escrever essa palavra. E a Pró também separou a sílaba da palavra boneca. E a gente já identifica que a palavra boneca possui três sílabas. Ó. Bo-ne-ca. E aí, quando a gente observa em relação à sílaba tônica, olhem só. Boneca. Aí, destacada, aparece a sílaba neca. Que é a sílaba que nós pronunciamos com mais força, né? Com mais ênfase. E a gente, então, identifica essa sílaba como a sílaba tônica. Aí, relacionada à localização, à posição dessa sílaba, a gente já percebe que ela está na localização de penúltima sílaba. Então, boneca é uma palavra paroxítona. Porque a sílaba tônica é a penúltima. E observaram aí também, não é? Que ela não recebe acento. Ou seja, é sílaba tônica sem acento. Porque nem todas as palavras paroxítonas vão receber o acento agudo ou o acento circunflexo, né? Vai depender também aí das regras que orientam a acentuação das palavras paroxítonas. E aí, para trás, outra palavra. A palavra agora é, olhem só, lâmpada. Muito bem. E aí, vamos falar, então, aí a palavra lâmpada como se a gente estivesse chamando alguém que está longe, ó. Lâmpada. Lâmpada. E olhem só, lâmpada se escreve dessa forma, né? Utilizando essas letras que a Pró colocou aí abaixo da imagem. E se a gente observar a separação das sílabas, a gente percebe que lâmpada tem aí três sílabas. Lâmpada. E quando a gente fala, né? A palavra lâmpada chamando, ó, como a menininha está aí sugerindo, ó. Lâmpada. A gente já identifica que a sílaba tônica aí é a sílaba lã. Em relação à posição dessa sílaba, a gente também já observa que é aí a antepenúltima. Então, passa a última que é dá, passa a penúltima que é tá, e chega aí a sílaba lã, que é a antepenúltima. E as palavras que possuem, né, essa posição de sílaba tônica são chamadas de proparoxítonas. Ou seja, a sílaba tônica é a antepenúltima. Mas aí a gente tem uma observação importante em relação à acentuação das palavras quando elas são proparoxítonas. Toda palavra proparoxítona, ela é acentuada. A gente viu que o acento pode não aparecer nas oxítonas, pode não aparecer, não é? Nas palavras paroxítonas. Mas quando a gente está falando das palavras proparoxítonas, que tem aí a sílaba tônica localizada na antepenúltima sílaba, a gente precisa observar que o acento vai aparecer em todas as palavras. Então, tá faltando alguma coisa aí nessa palavra lâmpada, não é? Tá faltando o acento, que nesse caso aí é o acento circunflexo por conta do som, não é? Então, aí a palavra lâmpada recebe acento porque é proparoxítona. E agora a Pró tem aí uma observação, não é? É um desafio para a gente observar a acentuação em algumas palavras, tá certo? Uma prima pediu que fôssemos ao supermercado fazer compras. Então, ela fez uma lista. Então, a Pró vai mostrar a lista aí, né? Com os itens pedidos para que se comprasse no supermercado. Então, as palavras são essas daqui. Olha só a lista de compras. Então, nós temos aí que comprar abóbora, pêssego, lâmina, energético. Precisamos comprar também tâmara, xícara, fósforo, brócolis e rúcula. Pronto, então essa é a lista, ó. Se vocês quiserem, podem até anotar as palavras aí no caderno, tá certo? Anotando aí essa lista de compras e a gente vai observar agora as sílabas túnicas das palavras aí que estão fazendo parte dessa lista, tá certo? E aí, olhem só. O que é que você observou quando a gente lê, né? Faz a leitura das palavras da lista. Então, a Pró traz aqui a lista novamente para que a gente perceba. Abóbora, pêssego, lâmina, energético, tâmara, xícara, fósforo, brócolis e rúcula. O que é que você percebe? Você sente falta de alguma coisa? Acha que está faltando, não é? Alguma coisa nas palavras que estão aí escritas nessa lista? Olhem só. A gente precisa identificar antes de tudo quais são as sílabas túnicas, né? Dessas palavras. Então, a gente pode usar a dica que a Prodeu, não é? Que é falar a palavra como se estivesse chamando alguém. E perceber, de repente, se o que a gente está observando e sentindo falta são os acentos. Porque, por exemplo, se essas palavras forem aí oxítonas, pode ser que o acento precise ou não. Para oxítonas também pode ser que o acento seja necessário ou não. Mas se elas forem pró-paroxítonas, todas precisam do acento e elas não estão acentuadas. Então, a gente precisa observar aí a posição da sílaba tônica em cada palavra que está na lista. Então, a Pro traz agora aí as mesmas palavras para a gente pronunciar e identificar a sílaba tônica usando a técnica que a Pro mostrou anteriormente, não é? Que é falar a palavra como se estivesse chamando. Então, vamos lá? Abóbora, pêssego, lâmina, energético, tâmara, xícara, fósforo, brócolis, rúcula. A gente já observa, não é? E já consegue identificar quais são aí as sílabas tônicas em cada palavra. Em abóbora, a sílaba tônica é o bó. Em pêssego, pê. Em lâmina, o lá. Em energético, aí é o gê. Tâmara, tá. Em xícara, xi. Em fósforo, fós. Em brócolis, o bró. E em rúcula, o rú. E aí, quando a gente separa as sílabas de cada palavra que está na lista, a gente consegue agora localizar, observar a posição dessa sílaba tônica em relação às outras sílabas. E observando a posição da sílaba tônica, a gente consegue identificar se essa palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E aí, a gente já observa que todas as palavras da lista, elas são proparoxítonas, porque elas possuem a sílaba tônica localizada aí como antepenúltima sílaba. Então, ó, abóbora, pêssego, lâmina, energético, tâmara, xícara, fósforo, brócolis e rúcula. Elas recebem o acento porque elas são proparoxítonas. E toda a palavra proparoxítona, ela é acentuada. E para concluir, a pró traz aí mais um jogo para a gente exercitar, não é? Os conceitos, aquilo que a gente já vem estudando aí em outras videoaulas também de linguagens, observando aí o posicionamento e a classificação das palavras em relação à sílaba tônica. Então, vamos aprender brincando? A pró traz aí um link que você, como sempre, pode anotar, pode printar a tela e jogar depois, tá certo? Tendo acesso aí tanto pelo computador quanto também pelo celular. E a gente vai agora para a página aí do World Wall jogar o joguinho sobre palavras aí oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Pronto, a pró já através daquele link, né? Entrou aqui na página. Então, a atividade é essa, sílaba tônica. E a gente pode clicar aqui para começar. Então, a regra está aqui embaixo. Ó, primeiramente, identifique o que são as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Depois, combine as palavras a cada classificação. Então, vamos lá. Olhem, sou. E tem aqui, então, uma lista de palavras, né? Essas daqui, no caso, tórax, jacaré e tráfego, que a gente precisa identificar se cada um aí quem é a oxítona, quem é a paroxítona e quem é a proparoxítona. E também observar os conceitos, as definições para cada classificação de palavras em relação à sílaba tônica. E arrastar, não é? A resposta para o lugar correto. Então, vamos lá. Primeiro, observando a palavra tórax. A gente já identifica, não é? Pela própria posição do assento, que a palavra tórax é uma palavra paroxítona. Paroxítona. Então, a gente vai arrastar a palavra tórax, não é? Para o local aqui da palavra paroxítona. E jacaré, olhem só, também pela presença do assento, a gente já consegue identificar que a sílaba tônica é a sílaba ré. E que pela posição é a última sílaba. Então, a palavra jacaré é uma palavra oxítona. Ótimo. E agora a gente tem a palavra tráfego. E também pela presença do assento, mas se não tivesse, não é? A forma como a gente fala, ó. Tráfego. A gente já identifica que a sílaba tônica é o trá. E que por ser aí, ó, a antepenúltima sílaba, ela é classificada como palavra proparoxítona. Lembrando aí que as palavras proparoxítonas, todas recebem assento. Agora a gente vai para as definições, ó. Proparoxítonas. A gente tem aqui, palavras que possuem antepenúltima sílaba mais forte. É essa a definição para as palavras proparoxítonas? Sim, não é? Então a gente já vai colocar aqui. Então, proparoxítonas. Palavras que possuem antepenúltima sílaba mais forte. Agora a gente chega em paroxítonas. Então nós temos aqui, palavras que possuem a penúltima sílaba mais forte. E palavras que possuem a última sílaba mais forte. Qual a definição correta aqui para as palavras paroxítonas? Olhem só. Paroxítonas são palavras que possuem a penúltima sílaba mais forte. E sobrou aqui, oxítonas, que são as palavras que possuem a última sílaba mais forte. A prova é enviar as respostas e agora saber se acertamos. Olhem só. Ótimo, todas corretas. E aí você pode fazer o teste também e saber se você vai conseguir acertar. Certo? Pronto. Voltando aí do nosso jogo, né? Já jogamos, já observamos conceitos e exemplos aí de palavras paroxítonas, oxítonas, proparoxítonas. Então agora, ó, é com você. Observando essas regras, né? E percebendo antes de qualquer coisa como a posição, não é? Das sílabas aí permite que elas sejam pacificadas de formas diferentes. E a gente teve aí a observação muito importante nessa aula em relação às palavras proparoxítonas, percebendo aí a acentuação acontecendo em todas as palavras que são pacificadas como proparoxítonas. A Pro agora, gostaria que você, né? Observando tudo que você aprendeu das continuidades através da atividade que seu professor ou professora preparou. E a gente se encontra, a gente continua falando aí da acentuação das palavras, né? As sílabas tônicas das palavras, tá certo? Em outras aulas que virão. Então, ó, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.